Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Jardim do Paraíso, né? Lindas plantas aqui, ó, aproveitando hoje pra regar as plantas, né? O sol já tá saindo aí. Aqui tá algumas plantinhas lindas, né? Que vocês já conhecem. Essa plantinha aqui também é maravilhosa. Olha que charme dessa planta. Essa aqui, gente, olha que gracinha. Essas bolinhas vermelhas que são nessa planta. É semente, né? Pra você jogar e pra germinar e ficar assim, ó. Linda essa planta, né? Olha que show. Ah lá, as ameocucas da minha mana. Que bonita. Olha o encanto aqui dessa jiboinha. Bonita, né? E aqui tá a dama da noite, gente, ó. Porém, a dama da noite abriu ontem as flores, né? Exalou os perfumes ontem. Hoje já tá murchinha, ó. Era meia-noite, mais ou menos, que ela brotou, né? E já tá murcha aqui, ó. Bonitinha. Então, aqui tá umas... O sol tá bem forte já, ó. Dando sombra aqui. Aqui tá algumas rosas do deserto, né? Bonitas. Umas suculentas da mana aqui. Que show, ó. Olha aqui. Sempre acompanhando, sempre mostrando algumas plantas aqui, né? Bonitas, maravilhosas. São as plantas aqui. Olha essa planta aqui, gente. Que show. Olha aqui. Vocês conhecem essas suculentas aqui? Olha que maravilha aqui essa suculenta. Tá muito bonita. Olha esse cacto aqui na janela dela, do quarto dela. Que bonito que tá, né? Ai, sou apaixonada por cada planta aqui que ela tem, né? Diferentes. Minha mana tá conversando ali no telefone e eu que fazendo um vídeo aqui pra vocês aqui. Olha aí que show. Olha essa bananinha, gente. É conhecida como bananinha, essa suculenta. Olha aqui como é que estão as suculentas da mana cada dia mais bonita. Cada dia. Olha aqui que show. Hum? Ventinho com solzinho. Olha essa rolhagem aqui do ventinho. Tô aqui na beirada da rua aqui, ó. No jardim aqui de frente à rua da casa dela. Olha aí, ó. A visão é essa aqui, ó. Olha que linda. Olha como é que são lindas as plantas dela, gente. É um show aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a árvore da felicidade. Olha como é que tá ventando. Olha essa rosa do deserto aqui, gente. Olha que show. Linda, né? Hum? Aí, canal Lote da Benção, meu amigo aí. Quem não conhece cantinho do canal Lote da Benção, gente? Chega lá. Ele é apaixonada por rosas desertos, né? Olha que show aí. A rua tá no movimento hoje. Olha que show aí, ó. Lote, que linda. Olha aqui essa rosa aqui. Que show aqui. Olha aqui, meu amigo. Tô hoje dedicando esse vídeo pra você. Essas rosas do deserto. Cada dia que passa, mais lindas estão, né? Aí, meu amigo. Olha que showzinho aqui também, ó. Olha que mimoso aqui, ó. Ah, que glória, né? Glória Souza Oficial. Cantinho da Glória. Olha que linda aqui. Essas flores aqui, Glória. Show, né? E mostrando mais um pouquinho aqui. Dedicando um pouquinho a cada amigo que eu não esqueço de cada um. Barulhinho ali. Olha que show aqui. Aí, ó. Ui! Uma moto aqui. Moto não, né? Bicicleta ligada ao motor de gasolina. Olha aí que faz uma baliolheira, mas não tem jeito, não. Vou ficando por aqui. Vídeo de hoje é curto, hein, gente? Só mesmo focando aqui nessas plantas maravilhosas. E nessa rosa, nessa dama da noite aqui, que já botou. Já abriu ontem à noite aqui. Ó, tá murchinha lá embaixo, ó. As folhas dela. A flor murchou, né? Porque você só consegue ver a dama da noite à noite, quando ela abre. No outro dia, ela fica murchinha, murchinha lá. Tá vendo? Finalizando aqui esse vídeo, né? Pra quem ama plantas, pra quem gosta de plantas aqui. Fica aí. Gratidão aos amigos. Olha que lindo, gente. Que gostam de plantas como eu. Que admiram plantas. Olha que show. Olha essa aqui, ó. Olha aqui. Olha que bonitinha essa aqui também. Hum, linda, né? Gratidão, tá? Gratidão. Quem não é inscrito, se inscreva-se. Açone o sininho pra receber novas notificações, gente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.